Bom dia a todos. É um prazer participar do Congresso Online Novos Caminhos para o Turismo, realizado pelo SEBRAE São Paulo. Hoje a gente vai apresentar o tema Como Inovar Empreendimentos do Agroturismo. É o terceiro dia de Congresso, então sejam bem-vindos. Nós temos hoje o dia inteiro de palestras. Eu sou a Michele de Stéfano Sabino, sou consultora de negócios SEBRAE São Paulo, especialista em turismo. Sou graduada em turismo, MBA em economia e negócio de turismo e mestrada em gestão de projetos. Atuo há mais de 15 anos com gestão de projetos e empreendedorismo na área de desenvolvimento de território turístico. Então nós temos circuitos turísticos, empreendimentos turísticos que precisam buscar sempre uma inovação. É o que a gente vai falar no nosso tema de hoje. Aproveito para informá-los que nós iremos disponibilizar todas as palestras, essa por exemplo, por e-mail. Então, por favor, deixem seu e-mail aqui no bate-papo para a gente encaminhar para vocês. Como nós vamos ter hoje 30 minutos para apresentar o tema, a gente não conseguirá aprofundar de forma necessária. Então, temos também outras atividades dentro do SEBRAE para auxiliá-los e complementar as dúvidas que nós tenhamos. Então, nós temos tanto atendimento presencial no SEBRAE com cursos, com oficinas e palestras, como também cursos com atividades remotas, cursos à distância. Então, fiquem à vontade e sempre busquem o SEBRAE para complementar ações buscando a competitividade no seu negócio. Após os 30 minutos, nós teremos 15 minutos para perguntas. Então, deixe aqui também no bate-papo suas perguntas, que ao final iremos respondê-las. A proposta desse encontro é a gente trazer boas práticas de agroturismo e saber de que forma eu posso aplicá-las no meu empreendimento ou ainda trabalhar uma nova atividade que eu ainda não atuo no mercado. Então, aproveitem para buscar informações não só para quem é um potencial empresário, mas para quem já atua na área. Então, o tema de hoje é sobre agroturismo. Existem algumas dúvidas no mercado sobre a discussão do que é agroturismo. Então, a gente vai esclarecer isso ao longo do período da palestra. Como inovar no agroturismo também é um ponto importante. A gente sabe que inovação é fundamental para se manter competitivo no mercado atualmente. Então, não só no segmento turístico de agroturismo, mas em outros segmentos, inovação é fundamental. E entender como que eu faço isso de fato na minha empresa com essas etapas do processo de desenvolvimento sustentável do turismo e no agroturismo. Bom, então a primeira dúvida, que existem vários conceitos, é sobre o que é o agroturismo. Então, existem várias classificações. O Ministério do Turismo, ele apresenta que existe um espaço rural. Nesse espaço rural, eu posso praticar várias atividades. Dentro delas, o turismo rural, que é o mais comum, que a gente identifica, que é onde a gente tem práticas em relação ao dia a dia do homem do campo. Turismo de aventura, o ecoturismo e o agroturismo. Percebam que elas se permeiam. Então, por isso, a dificuldade de conceituação. Então, a gente está falando, nesse sentido, de algumas definições. Então, o agroturismo, o que se caracteriza? É com atividades complementares a tarefas agropecuárias. Então, eu já tenho uma atividade agrícola ou pecuária ou ambas. Então, eu posso complementar essa atividade com atividade turística recebendo visitantes. Nesse sentido, eu consigo ter o agroturismo. Então, eu vou resgatar e promover o patrimônio cultural natural da comunidade que está nessa zona rural. O turismo rural difere do agroturismo porque não necessariamente ele tem que ter atividades agropecuárias. Eu posso ter um espaço rural onde eu tenha manifestações práticas regionais. Então, pode ter um restaurante rural, uma hospedagem, tudo que eu posso trabalhar na zona rural que ainda remeta a cultura e o patrimônio cultural e natural do campo. No turismo de aventura, o foco são as práticas de atividades de aventura. Então, é o esporte. E não pensando na questão competitiva, mas sim recreativa. Então, tudo que refere a atividades recreativas em aventura, então, balonismo, bike, tudo isso, dentro da zona rural, ele entende como turismo de aventura dentro da área rural. E ecoturismo, o foco principal dos participantes e da atividade é incentivar a conservação e a busca de uma consciência ambientalista. Então, são pessoas que estão buscando cada vez mais estar próximo da natureza e aproveitar esse contato que é tão difícil nas grandes cidades. Esses são os quatro conceitos básicos para a gente conseguir já entender a diferença entre eles e conseguir saber se o meu empreendimento, o seu empreendimento, ele se enquadra em qual deles ou em ambas. Às vezes eu posso ter ecoturismo e ter turismo rural, eu posso ter... É por isso que tem aquela figura que permeia várias atividades no mesmo ambiente. Quando a gente fala em inovação, é fundamental entendermos para quem nós vamos inovar. Então, nesse sentido, conhecer o mercado. Quem que é o perfil de turistas que trabalham com turismo de aventura e ecoturismo e o perfil de turistas do turismo rural e agroturismo? Primeiro, turismo de aventura e ecoturismo, eles buscam o contato com a natureza e a cultura local. Então, isso é fundamental. Não adianta você querer levar a cidade para o seu espaço, levar toda a tecnologia necessária, pensando que ele vai querer o que é do dia a dia dele. Ao contrário, ele busca o que é diferente, ele busca o simples, o rústico, o cultural. O turismo rural e agroturismo, ele busca o contato com o dia a dia do homem do campo. Então, a questão da ruralidade. Percebam que os dois estão na mesma linha em relação ao perfil, os dois públicos, mas um com mais contato com o homem do campo e o outro pensando com a natureza. A faixa etária é um pouco semelhante em relação à faixa etária de 20 a 30 anos. Os dois atendem a esse público. A questão é que a gente percebe que turismo rural e agroturismo, ele estende um pouco mais a faixa etária, que vai até os 55 anos, diferente do outro que vai até 40. Então, a gente percebe que esse público é um público mais experiente, que já tem tempo disponível também, tem dinheiro para trabalhar nessas atividades, para disponibilizar a sua família nesses espaços. E uma outra característica fundamental é a origem desse público. Então, eles vêm de grandes centros urbanos, ambos. Por que isso acontece? De fato, isso acontece por conta que ele está buscando o novo. Ele busca o que não faz parte do seu dia a dia. Em relação ao turismo, aventura e ecoturismo, eles possuem um médio a alto poder de compra. Então, são pessoas muito exigentes. Já em relação ao turismo rural e agroturismo, são casais com ou sem filhos. Família é predominante neste perfil de atividade. E, em relação ao turismo, aventura e ecoturismo, um elevado grau de instrução, complementando o poder de compra desse grupo. Após entender esse perfil, a gente vai avaliar o que isso retorna de benefícios para o empresário que trabalha e atua nessa atividade. Então, aqui a gente vai enxergar o famoso tripé da sustentabilidade, que está também muito na moda. Então, de que forma que esse tripé funciona? São três pilares. É o social, é o ambiental e o econômico. Então, a gente tem aqui o primeiro benefício. A criação de receitas alternativas e a agregação do valor do produto primário. Então, entra como um pilar econômico. Dois. Novas oportunidades de trabalho e emprego local. Aqui entra a questão do pilar social. Três. Conservação de recursos naturais. Então, também o pilar ambiental. Quatro. Melhoria de infraestrutura de transporte, comunicação e saneamento. Pilar social. O que acontece? Quando a gente traz uma atividade e tem uma demanda de pessoas passando por este ambiente, você estimula o desenvolvimento local. E aí, a melhoria da estrada de terra, por exemplo, que não era tão bem finalizada, não tinha...